Covarde A viver só comigo Já não posso aguentar mais É que sinto em meu sangue a revolta Já não quero palavras à solta E vivamos a realidade Já não posso mais Não sabes o mal que me fazes Eu não posso esconder aos teus olhos O que sofro na intimidade Tu és covarde Tu és covarde Tu és covarde De verdade Cobarde, tu és covarde Não tens moral suficiente Para dizer francamente Que sou mais que um amigo Cobarde, tu és covarde Se de verdade tu tanto me queres Porque não te atreves A viver só comigo Já não posso aguentar mais É que sinto em meu sangue a revolta Já não quero palavras à solta E vivamos a realidade Já não posso mais Não sabes o mal que me fazes Eu não posso esconder aos teus olhos O que sofro na intimidade Tu és covarde Tu és covarde Tu és covarde Tu és covarde, tu és covarde Tu és covarde, tu és covarde De verdade Tu és covarde, tu és covarde Tu és covarde, tu és covarde Tu és covarde, tu és covarde Tu és covarde, tu és covarde